Fala pessoal, beleza? A Codashop chegou no Cod Mobile para facilitar a sua vida na hora de comprar Codpoint. A Codashop tem parceria oficial com a Activision. E para você comprar é bem simples, basta colocar o ID do jogador aqui. Caso você não consiga achar onde fica o ID, tem um pequeno tutorial nesse ponto de interrogação. Colocou o seu ID, escolheu o valor do Codpoint e depois é só escolher o método de pagamento. É muito simples, é muito prático porque existem diversos métodos de pagamento. No Pix tem 10% de desconto a partir de 420 Codpoint e também sempre tem promoções em outros métodos de pagamento. Tempo de confirmação de compra, Pix é imediato, boleto de 20 minutos a 24 horas, AME Digital imediato, PicPay imediato, cartão de crédito imediato, PayPal imediato e transferência bancária até em 1 hora. Então é muito rápido, comprou, já está na sua conta, beleza? Então não fique de fora, compre seu Codpoint na Codashop, link vai estar na descrição. Bora para o vídeo? Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cod Mobile. E hoje falando mais uma vez sobre a próxima temporada 4, Cães Selvagens, que está prevista para chegar nessa quarta-feira, dia 27, às 21 horas. A atualização está prevista para sair amanhã. Algumas versões, a coreana, a versão da Garena, já informaram que a atualização vai chegar no dia 26 para ele. Lembrando que tem um fuso horário de 12 horas em relação a esses países. Então pode ser que durante o dia de hoje essas atualizações cheguem lá na Garena, na Coreia, e amanhã venha para a versão global, tá? E o passo de batalha na quarta-feira. Eu já mostrei isso aqui para vocês, tá bom? Só que a imagem fica bem pequenininha, não tem como ver essas recompensas com mais detalhes, que são as principais recompensas do passo de batalha. E o COD Mobile versão chinesa já soltou aí uma postagem, mostrando com mais detalhes essas recompensas. Lembrando também, tem diversos vídeos no canal falando sobre buff, nerfs, ajustes, coisas que vão chegar na próxima atualização, tá bom? Então, temos aqui primeiro, né, o grande amado Ghost, chegando mais uma vez no passe de batalha. Só não sei em qual escalão que ele vai chegar, tá? E ele está segurando aqui uma Asval, que também vai estar no passe de batalha. Vamos ver um pouco mais abaixo ela com detalhes, tá? Esse Ghost aqui, se eu não me engano, ele veio no modo Warfare, já tá? No Warzone, na verdade, tá? Eu achei ele legalzinho, mas veio mais um Ghost em um curto período de tempo. Há duas seasons atrás, veio um Ghost e agora está voltando no passe de batalha. Talvez estão colocando bastante esse personagem no passe, tá bom? Eu achei ele legalzinho, tá? O padrão dele aí, a galera vai gostar, né, quem curte o estilo militar do jogo, tá bom? Então, lembrando, deixem nos comentários o que vocês acharam do passe dos personagens. Então, o Ghost mandou um óculos ali, estiloso, tá? De capacete, maneiro, maneiro. Próximo personagem, ó, a próxima personagem é a Rose. Essa Rose aqui que, sabe, não está grandes coisas porque... Por exemplo, o Ghost aqui mudou, né, a roupa dele ali e tal, está com capacete, enfim. A Rose está com a mesma roupa que ela veio, né, no passe de batalha anteriormente e só mudou sua cor, tá? Então, está o mesmo do mesmo, no meu ponto de vista. Não é lá grandes coisas. Por isso que esconderam ela, né, em outras imagens referentes aos personagens do passe. Teve uma imagem que mostrou só a Roach, mostrou a Fahá e o Ghost. Não mostrou a personagem, a Rose, tá? Eles esconderam ela porque sempre o quarto vem meio, sabe, meh, né? Fica meio zoado, tá bom? Então, essa aqui está ali no... deixou a desejar um pouquinho, essa Rose. A próxima personagem, legal, duas personagens femininas. Essa aqui é a melhor do passe em Sombra de Duda, é a Fahá. Está muito bem trabalhada, bonita demais, tá? É... Tem o binóculos aqui legalzinho, o óculos dela legal. Ficou bacana essa Fahá. Eu acho que ela... Olha, normalmente quando é maneira assim, vem no começo do passe, né? Não no final, é o contrário, tá, pessoal? Eu acho que ela vai chegar aí no começo do passe. O Ghost vai ser o último do passe. É o meu chute, tá no escarão 50 a ele. Aí essa aqui, ó, a Fahá. Ponto positivo, ficou muito bacana. Eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo, né? Que ela é aí a melhor do passe. E por último, temos aqui, barata. É a tradução, tá, pessoal? É o Roach, beleza? O grande Roach chegando no Cod Mobile e no passe de batalha. Tá legal, tá, roupa, né? Conforme aí o nosso amigo Zika sempre fala, né? Tá padrão, tá raiz, tá? Personagem militar, maneiro demais. Também chegando no passe de batalha. Belezinha? Agora vamos para as armas, meus amigos. Sempre dá o que falar. Temos aqui o Masval. O Masval é uma arma forte. No multijogador é bem usada pela galera. E eu gostei do design dessa arma, tá? Então, designzinho não tão chamativo, mas bem bacana. Achei legal essa asvalzinha aqui. A próxima arma é a Swordfish. Ou a Spardart. Peixe-espada, né? A tradução fica sempre estranha. Achei legal a Swordfish. Não é uma arma que é muito utilizada no multijogador. Você não vê player usando. No Battle Royale tem ela no chão para você pegar, né? E eu gosto de jogar com ela de vez em quando. Porque ela tem uma rajadazinha bacana. Tem um dano bacana. E esse design dela ficou, né? Um design futurista. Ela tá dentro do aceitável. A arma, não muito. Porque eu vi o pessoal reclamando que é Swordfish, 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 difícil. Poxa, ninguém usa assim. Mas o design dela tá aceitável. Tá legalzinha. A próxima é a QXR. Quando eu vi essa QXR aqui. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Vou subir. Vou lá para a parte superior. Cadê? Você vê no passe. Tá estranha demais, né? Porque a imagem não fica legal. Você dá o zoom assim e não fica legal. Mas quando você vê um pouco mais de perto. Descer um pouco aqui. Ó. Ela é bonita, cara. Essa QXR. Bonitinha, tá? Então tá interessante. O design dela. Infelizmente a QXR foi nerfada e no começo ela era uma arma muito boa. Muito utilizada no MJ. Só que depois foi sendo nerfada e foi ficando esquecida. Mas quem sabe um dia ela volte a um meta e você vai ter uma arma boa para usar. Imagina essas armas com diamante, cara. Como é que vai ficar, né? Com a nova camuflagem, a fada vermelha que vai chegar também. Vai ser interessante. Essa Ruger aqui tá, né? Não mudou tanto o design dela. Tá bom? Tem esse pedaço aqui de negócio amarrado aqui. É um pano, né? Só o desenho mesmo aqui. O desenho é legal da arma. Só que é a mesma do mesmo, né? Não tem nada de a mais na Ruger. E por último, eu... Né? No meu ponto de vista é a arma mais bonita do passe. Não tem como porque ela escala 50. E a nova arma é a Snipe Koska. Muito diferente, tá? Essa arma. É... Design dela tá legal demais, tá? Então... É... Um ponto positivo. Normalmente as armas... Anteriormente, na verdade. As armas do escalão 50 sempre vinham, sabe? Bem estranha. Agora não. Agora veio a Mac-10 Banana. É... Agora tá chegando essa. Então as armas do escalão 50... É... Do passe de batalha Premium. Estão sendo mais caprichadas, né? Eles estão dando mais atenção a essas armas. Porque é a arma do escalão 50, né? É a cereja do bolo. Tem que ser algo, né? Tchan. Facilmente essa arma aqui poderia ser uma arma de roleta, tá? Se colocasse efeito nela aqui... Facilmente passava tranquilo, batido. Ficou legal essa Koska aqui. Lembrando, tá? Essa nova Snipe. Que vai chegar na nova temporada 4. A Koska no escalão 21 do passe de batalha gratuito. E no escalão 50, né? Que é essa arma aqui. É Blueprint. Arma épica. Tá bom? E também tem o bundle, né? Que você compra ali o passe de batalha Premium Plus. Que você ganha mais 12 escalões. E algumas recompensas a mais. Que tem essa pazinha aqui. Nada demais. Carro em carro também nada demais. O paraqueda. É até que é legalzinho o paraqueda, tá? O avatar. E também tem uma moldura que não apareceu aqui. Tá bom, pessoal? Então, essas são as recompensas com mais detalhes do passe de batalha. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessas recompensas. Tá legal? Tá ruim? Tá médio? É... Né? Coloquem aí sua opinião sobre esses itens do passe de batalha. Lembrando, isso aqui são os itens principais. Tá bom? Tem outras coisas também. Algumas armas no passe lá. Mais armas raras e tal. É... Mas essas aqui são as principais. Lembrando, tá? Mais uma vez, a atualização. Ela está prevista para amanhã. Ok? E o passe de batalha na quarta-feira. Às 21 horas. Tá? Se nada mudar. E se alguma outra versão receber o p-date antes da versão global, com certeza vou trazer aqui para vocês em primeira mão no canal. Tá bom? Então é isso. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal daquela força para M2Games. Até a próxima e fui. Falou. Muito obrigado. E aí